A cobrança é bem feita, na primeira ele bateu com o pé direito, depois ele trocou a perna, bateu com a perna esquerda, o Léo subiu praticamente sozinho, já é um jogador alto, ele saiu da pequena área para poder, da marca do pênalti, quase fazer o cabeceio, sem chance para o goleiro do Grêmio, 2 a 0 PSTC, complica ainda mais a situação agora do Grêmio de Esportes Maringá. E o PSTC, o melhor ataque da competição, já fez dois.